Quem quer tentar a sorte com Ismael? Jogo simples e honesto. Pô, casou. Pode levantar. Hahaha, é meu dia de sorte. Vamos lá, dez eu pago vinte, vinte eu pago cinquenta. Tem que ter vista rápido. Cinquenta aqui, mais cinquenta. Aqui mesmo. Meu dia de sorte. Vou limpar os caixas. Vem pavão aqui, hein? Quem vai casar? Quem vai casar? Quem vai casar? Outra de cinquenta. Onde é que tá a bolinha? Outra de cinquenta aqui. Paguei vinte, levantou. Ih, perdeu. Tem que ter vista rápido. Agora pro amigo aqui, vista rápido. Essa é minha, hein? Eu quero apostar. Dez paga vinte, vinte paga vinte. Cinquenta, cinquenta paga cem. Vamo lá. Onde tá a bolinha? Debaixo da mão esquerda. Ah, como assim? Acabou o jogo. Peraí. Eu quero os meus dez. Meu réis mais dez. Eu acertei? Acabou o jogo pra você. Ladrão feio da puta. Calma, Ismael, calma. Calma! 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 Será que estragou? Não sei. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher a roxiriar, assim não vou deixar. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher a roxiriar, assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade. Agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho em que pensar. Por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tenha amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher a roxiriar, assim não vou deixar. Eu vou apresentar o Papagaio e o Noel, o Papagaio. Prazer. Precisa de um chofé, estamos aí. Mais ou menos hoje. Vamos apresentar uns amigos. Meu parceiro Newton. Noel de Vendeira Escola. E aqui da Mangueira, Cartola. Noel de Vila Isabel. Trabalhadora, hein? Falar isso porque sabe que samba não está dando camisa para ninguém, né professor? É. Professor, o que é seu nome todo? Por quê? Eu estou trabalhando numa obra que abriu agora uma vaga para pião. Estava pensando em você pegar no pesado. Ah, pião, pegar no pesado. Eu sou o Newton. Carga-feira, sai comigo não. Toma vergonha, Noel. Estuda para ser médico ou pelo menos vai trabalhar para trazer algum dinheiro. Isso, mãe. É, isso mesmo. Para aliviar o teu pai. Está dando duro longe de casa para te sustentar? Eu já estou satisfeito. Dona Marca, a senhora não se preocupe. A apresentação vai acabar cedo. E come seu almoço. Todos os tangarais têm emprego, então cursam faculdade. Nós não somos vadios. Quando nós saímos do norte Foi pra no mundo mostrar Como canta aqui nessa terra O umbando de tangará O umbando de tangará A sepultura que eu fiz pra minha família Tinha um preguês por dia Para se enterrar Na minha vez Quando eu cheguei ao pé da cova E apesar dela ser nova Já não tinha mais lugar Ai! Quando nós saímos do norte Foi pra no mundo mostrar Como canta aqui nessa terra O umbando de tangará Nós somos o bando de tangaráis Muito obrigado Tenham uma boa noite Senhor, o pé todo Foi nada Que que tá acontecendo, Noel? Não pega bem você Com essa aparência de quem comeu e não gostou Que a música? Que que tem a música? Tá fora do tom? Nada Que tal Doce Não sei Eu não sei Você também é poeta Ah é? Sou poeta Poeta? Poeta Então, eu quero que você recite-me a conhecer. O caralho é o pai de todos os mortais. Consolador de pombas e bucetas, alma dos cus e do coração das gretas. É com quem sua mãe sempre se viu e ele é meu. Seu pai, pai do soneto e pai da puta que o pariu. É muito feio. Porra! Vocês são modos de tratar uma dama, topagaio? Se a mania não cai. Pai! Pai! Que saudade! Pai! Meus filhões, como cresceram! Olha, olha como ficaram bonitos! Marta! Vou ter de mãos vazias. A sorte é que a escolinha aqui vai indo. Se preocupa, pai. Nós vamos nos arranjar. É bom, porque eu não pretendo mais ser um funcionário. Vou me dedicar ao que realmente interessa. Meus inventos. Claro. Mas você vai procurar outro emprego, não é? Eu passei muito tempo sozinho, Marta. Tive muitas ideias. E tenho obrigação de desenvolver isso. Ainda mais agora que os americanos estão quebrados. O Brasil tem uma chance na sociedade industrial. Mas desenvolver o quê, né? Tem soluções, Marta. Soluções para problemas que ainda nem existem. No futuro, as grandes cidades invadirão os mares. E eu tenho um projeto que vai revolucionar os meios de transporte. A bicicleta aquática. A bicicleta aquática. E eu hoje estou pulando feito sapo Pra ver se escapo Desta praga de urubu Já estou coberto de farrapos Para com isso, irmão. Anda, vamos logo. Eu vou acabar ficando nu Meu palestó virou estopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Agora eu não ando mais vagueiro Porque o dinheiro Não é fácil de ganhar Já de saída Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro Não consigo ter Nem pra gastar Eu já corri de vento Mas agora com que roupa Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Mas a primeira estrofe É igual o hino nacional Mas essa é a graça, ouvirante Então, vamos lançar pro carnaval? Não vai dar Já acertamos de gravar A marcha do Braguinha Agora eu vou mudar Minha conduta Eu vou pra lutar Pois eu quero me aprumar Comece o nome mesmo? Isso era sim Vou tratar você Com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não está sopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Olha, é um samba interessante Mas com sua licença Eu tenho outro compromisso agora Te vejo por aí, papagaio Não liga não O Cartola mora ali Está pertinho já Vamos lá, passa É ali mesmo Vamos nessa Vai, tu e me leva Dá a mão Com sorte Calma, rapaz Acho que o meu destino É mesmo a medicina Esse seu samba É assim de qualquer malandro da mangueira Do Estácio De qualquer bom sambista Muito bom Eu compro E gostou Esse samba vai agradar no carnaval Tá bom Fico vendo Agora eu não ando Mas paguei Pois meu dinheiro Não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra Trafaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de venda Não consigo ter nem pra gastar Eu mesmo Estou cantando Eu ortego E todo mundo Pegue as letras E peguei A minha música Vai É É É É É É É É Eu pego Toque roda Toque roda Eu sou Do samba que você me convidou Eu sou Do samba que você me convidou 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 Eu sou 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 Do samba que você me convidou Vinha no banco da anteporta! Vinha no banco da anteporta! Tô mal, doutor. Tô com uma ressaca muito forte. Com calma, Manuel. Você precisa descansar bastante. Toma esses remédios aqui. Você vai ver. Não é de ser nada. Você tem um amigo elevado, hein? Agora a luz anda que estás levando. Fazer esforça pra formar. Trocas a noite pelo dia. Quem tem malandragem demais sempre se enrola. Não se aprende na escola. Nem nas noites de hoje em dia. Não se aprende na escola. Caramba, Gabriel. Você duvida que eu leve essas duas pra mesa em questão de segundos? Eu não duvido. Não deve ser isso. Não tá, meu. Boa, senhoritas, tudo bem? Vocês estão pisando no berço do samba. Sabe aquele samba que o Ismael te mostrou ontem? Gostei muito. Obrigado. Vocês podem me acompanhar? Claro. Eu acho que ele vale uns 100 mil réis. Você não acha? Vale, claro que vale. Mas no caso, o que vale mesmo são os atentamentos mensais combinados conforme a nossa coisa. Garçom, casca-tia, por favor. A esposa é uma bruta. Você paga mais que eu não. Sim, mas em compensação, nos meses que vocês não compõem. Ou eu não gravo, eu pago igual. Você pula o canavão? Acerta, senhor Chico. Como é que é seu nome? Nós temos que rever esse valor. Não, eu. Eu me considero bom pagador. Pago mesmo quando não preciso. Se puder aumentar ao menos um pouco o valor mensal, alivia pra nós. Quanto? É, 30%. Não compensa pra mim. Pela nossa amizade, eu posso pensar em 10%. Oi, Chico. Pelo menos a conta dos garotos hoje você vai pagar mesmo. Aí, a minha conta também foi. Isso merece. E aí, a minha conta também foi. E aí, a minha conta também foi. E aí, a minha conta também foi. Musa do proletariado. Não, só podia trabalhar na fábrica mesmo. É uma graxinha. Quando eu escuto o apito da fábrica, eu penso em você. Pena que você só quer fingir que não me vê. Sim. Eu vou pra casa, tá? Que surpresa. Como é que você mexeu aqui? Você me falou que trabalhava na fábrica. É seu? É emprestado. Você quer... Dar uma volta? Ah. Não. Ah, por favor. Você entra e eu te levo teu pastel, minha princesa. Tá bom. Pronto? Pronto? Noel! Você tem que me levar pra casa. Minha mãe vai ficar preocupada. Muito bem. Olha aí. E para abrir esta noite de São João em homenagem ao poeta da vila, Arací de Almeida. O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mais do meu nome Deixando de saber se eu vou morrer de cedo Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rica Pra ninguém zombar de mim Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Senhoras e senhoras e senhores Quero chamar ao palco Inspirado autor do repertório Que a fina flor do rádio interpreta esta noite Mas eu gostaria de pedir a colaboração de todos A compreensão Porque o nosso homenageado acordou o gago hoje Toma-nos pra Noel Rosa O filósofo do sol Uma mulher em mim que fizeste um estrago E o triste nervoso Dr. Fi E pegando o gado Não posso Com a crueldade Da saudade Que tem uma maldade Vivido sem afago Eu, meu coração Me entregaste Depois o boboio De mim, tu toma mais Tua falsidade É pro profunda Tu, 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 tu Vai ficar como Depois desta demonstração De bom humor Do nosso querido homenageado A orquestra do cavaleafólo Apresenta um pouco de Foxtrot Posso ter a honra de dar certo pra você? Claro Cadê o cartão? Ah, muito bem Você anda do Rio, é? Como você sabe? Fácil Se você fosse daqui Nós fatalmente já estaríamos casados O filho e tudo Estaríamos numa cama Uma hora dessas Felizes da vida Você não parece um futuro pai de família É verdade E nesse caso Eu acho que você pode viver Como funcionária dessa casa Eu não posso aceitar pedidos de casamento Tá, desculpe a meusadia É que eu não tô conseguindo mais editar Mas eu gosto de pessoas amizadas Mas eu gosto de pessoas amizadas Dá pra aceitar pelo menos Se encontrar Com vocês Tô de serviço Por isso Sabe o que ficaria bem em você? O que? Eu Ela merece um samba, Noel? Ela merece vários sambas Você merece o melhor samba da história Ceci, a dama do cabaré Pula 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 Seu delegado O caso é que eu e a Linda Saímos de automóvel pra ver a vista Ficou tarde E adormecemos E quando acordamos já era dia Mas nós somos namorados E ela não fez nada contra a vontade Pois é, seu Noel, né? Além de rápido Houve sedução de menor Seu delegado Não, vou, que linda aula Não, e sem flagrante Ninguém vai testemunhar contra mim Eu vou O meu compadre, desembargador Pontes Que tem muita preço e consideração Pelo falecido pai de Lindaura Me garantiu que o senhor agiria de acordo É verdade Se a situação for regularizada A lei tem que ser cumprida Mas, seu delegado Escuta aqui, Lindaura Você não vai manchar a honra do seu pai E nem esse sujeito feio que nem o Diabo Mas, mãe, a senhora tem que ter Chega, vamos embora Seu delegado Conto com a sua decência E o desembargador Pontes também Seu delegado Eu ainda tenho Cala a boca, Lindaura Suma da minha frente E só me apareça casada Lembrança do desembargador Provisé Cadeia por cadeia Eu prefiro xadrez Tem essa de pegar, né? Ficou famosa, hein? Então, fechado Já cheio, hein? Boa tarde Seu chapéu do lado Vou andar no que ser eu Eu sou vadio Porque tive inclinação Eu me lembro Era criança Tirava samba Canção Comigo não Eu quero ver quem tem razão Deito Da 740 Mega Ré Programa transeta Rádio Filipes Ficou famosa Quanto? 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 Há! 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 Eu queria te falar, Wilson, que eu não concordo muito com o samba que você cantou ontem na rádio, não. Concorda por quê? Porque malandro que é malandro não divulga. Deu até pra fazer uma letra sobre isso. Né, Aracê? É, e a letra tá aqui, ó. Como fazer? Deixa de arrastar o teu tamanho Pois tamanho nunca foi sandália Fira do pescoço, lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora essa navalha que te atrapalha Com chapéu de um lado, desce de rata Da polícia quero que escapes Fazendo sanga a canção Eu já te dei papel e lápis Arranja um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar Todo o valor de um sambista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz vulgar Quero ver se eu saí dessa, viu? Pode deixar que eu tenho o samba na manga Pra responder isso aí, ó. Tudo bem. O que foi, linda? Você viu o jornal? Minha mãe me pôs pra fora de casa. Ontem eu dormi na casa da Maria, mas hoje eu não tenho pra onde ir. Nossa, mano. Mas o que é que eu faço? Senta aí. Ismael! O que aconteceu, Lestina? Nilton, ele morreu. Foi. O Nilton morreu. A tuberculose não perdoa. O Nilton morreu. Você me permite o palpite, né? Claro. Sobre aquele teu problema lá com a polícia. Uhum. A linda foi expulsa de casa, não foi? Fui. Me pediu tua ajuda? Então, aluga um leito pra ela lá na zona. Diz que é só por uns dias. Aviso o delegado. Enquadra a princesa. Pronto. Ninguém mais vai ser obrigado a casar. Obrigado, Lidson. Eu prefiro ter escrúpulos ainda. É. Quem nasceu no conforto do asfalto não sabe apreciar mesmo certas malandragens. Não confunda malandragem com pilantragem. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galho do arvoreto e faz a lua nascer mais cedo. Lá em Vila Isabel, quem é bacharel, não tem medo de banda. São Paulo da café. São Paulo da café, Minas da leite e a Vila Isabel da samba. A vila, a vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem nem tem que nos faz bem. Tendo um nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia a partir, meus senhores, eu sou da vila. Obrigado. Calma. Mais dez minutos e você pode subir no quarto pra pegar suas roupas. Quer tomar alguma coisa enquanto isso? Não, obrigado. Se você resolver trabalhar aqui com a gente, garanto que você vai ser muito bem tratada. Eu deixei quatro diários pagas, tá linda. Amanhã ou depois eu volto. Alguém. Opa! Com gosto... Nina, eu vou ficar. Cadê minha música, Noel? Não sei se... Espere um pouco. O que foi? É que, de repente, tem uma ideia que eu procurei o dia inteiro. De repente o quê? É que eu ouvi você sorrindo e vieram diversos pontos na minha cabeça. Boa noite, senhorita. Boa noite. Boa madrugada, Chico Alves. Então, Noel, se samba sai ou não sai? Acho que agora está pronto. Você trouxe os 200 mil réis? Calma, Noel. Eu precisava até te pedir um desconto por camaradagem. Venha com uma coisa dessas agora. Depois conversamos. Agora canta que eu estou curioso. Espera aí, Noel. Não canta ainda, não. 200 mil réis pelo grande samba do próximo carnaval? Ah, não. É muito pouco. 300. É empresário. Imagina uma coisa dessas. 200 pela parceria e olhe lá. 350, mais o seu automóvel emprestado por essa noite. Aí, o seu avesso é meu? Seu e do dono do refrão. Mercenário safado. Bom, se é para levar o carro, então eu só pago amanhã. Vamos lá. Vem! Vem, Moel! No! Não! Não! Tá bem, tá bem! Desculpa! 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 Tá um bom carro nos esperava Mas você se despediu e foi pra casa a pé No outro dia lá nos arcos eu andava A procura da dama do cabaré Eu não sei bem se chorei no momento em que lia A carta que eu recebi não me lembro de quem Você nela me dizia que quem é da boemia Usa e abusa da diplomacia mas não gosta de ninguém Eu vou precisar de uns exames É importante que eles cheguem no meu consultório O mais breve possível É importante que ele fica Turma prevalent Desculpe, eu já encerrei. Mas você não parece que trabalha aqui. Estamos ao lado. Eu estou esperando um amigo. Não me acompanha mais uma taça de vinho? Só se for uma cave, Bilo. Se você é digna de uma heroína francesa. É o vinho que paga a melhor comissão para as lançarinas. O nome é Mário Lago. Muito prazer. Ceci. Infelizmente, as notícias não são muito boas. Eu constatei uma lesão grave no pulmão esquerdo. E há qualquer coisa no direito também. Grave? Tuberculose. Mas é possível ela administrar essa doença, Noel. O tratamento da tuberculose evoluiu muito nos últimos anos. Dá até para levar uma vida normal. Tem cura, doutor? Ele vai ter que tomar muito cuidado se quiser continuar vivo. E aí E aí E aí Supliquei humildemente Pra você endireitar Mas agora, infelizmente Nosso amor vai acabar Vou-me embora, afinal Você vai saber por quê É pra me livrar do mal Que eu fujo de você Estou vivendo com você Estou vivendo com você Num martírio sem igual Num martírio sem igual Vou largar você de mão com razão Para me livrar do mal Ué, esse samba aí, Hernani? É de um amigo meu Por quê? Tá querendo comprar? Tem certeza? Muito parecido com o samba De um compadre meu Quem? Ô, Quinzinho Ficá, conta teu samba aí Pode parar, vai sendo a samba Porque eu vi o rapaz Tô montando tudo escondido Que isso, Noel Que Deus te tirou de queixo Te deu de petulância, hein, rapaz? Ladrão de samba no inferno Devolvi até a orelha É? Opa! Mexe, filho Agora tu vai cantar um samba pra mim, feio Seu Seu gostar É meu Se não Vai fazer um monte de cicatriz Nesse teu queixinho Canta, porra! Calma, calma, para com isso Para com isso O ragaz é famoso Se tu bater nele em Vila Isabel inteirinha Vai te linchar Para, para Vai te met, Kid Fora 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 Delegado, eu não posso esperar Meu filho tá muito doente Ele precisa levar essa menina pra cuidar dele em Belo Horizonte Não dá tempo de arranjar os papéis do casamento Dona Marta Senhora, me traz os dois aqui Com todo respeito, por favor Fazemos uma cerimônia de fachada Para o Rindina a sossegar Depois veremos Tá certo, muito obrigada Disponha, passar bem Mais uma foto Olha, calma, lindo Foi no colete Um que agrou apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando, acabou chorando Vamos lá Você tá entendendo? Eu quero falar com ele Eu quero notícias dele Para com isso O Noel já casou com outro Melhor você deixar os dois em paz Acabou chorando, acabou chorando Acabou chorando A colombina entrou no voo de fim Bebeu, bebeu, saiu assim, assim Dizendo que errou O meu se foi chorar Acabou chorando O meu se foi chorando O meu se foi chorando Cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando Acabou chorando O grande amor tem sempre um triste Com o terror aconteceu assim Pegando esse tal de sorte Foi tomar o meu rúdico O meu se foi chorando Bom dia, Noel Toma a sua remédia Obrigado, amor Eu tô feliz com você melhorou É? Que bom? Me orgulho tanto de ser sua mulher Logo a gente vai voltar para o Rio E eu vou poder te acompanhar na boiânia Pois é, lindo Se vestir, você vai passar o dia no sítio Lembra? É, mas a gente pode não voltar a qualquer hora O que é que tem? Nós somos casados Não é eu? Não somos Você quer me contaminar? Não precisa beijar Faz três meses que a gente não faz nada Nem um carinho Cala, eu engordei doze quintas Eu vou te mostrar para onde foi A propriedade dos subsórios ... ... ... ... ... Maldição! Seis anos de trabalho jogando fora! O que é isso, Neves? O maldito americano registrou meu inferno! O que é isso, Neves? Para com isso, Neves! ... Que linda Ah! Ah! Culpa da Linda, culpa da Linda! Que pena Pai! Pai, teu invento. Você tem sorte, Noel. Você faz suas melodias e todo mundo vem te dar tapinha nas costas. Ainda bem que você está conseguindo. Que isso, pai? Você tem muita coisa para inventar ainda. Você faz um verso cada vez que tosse. A ciência não é tão generosa. Merda. Fala assim, meu filho. Ele vai melhorar. Levanta a cabeça. Você está tão bem, graças a Deus. Essa viagem te fez muito bem. Veio uma dançarina te procurar. Hélio. Uma tal de Ceci. Formosa. Seja canalha, Hélio. Vou sair agora. Vou matar a saudade da rapaziada. Eu vou com você. Então, linda, você fica. Minha mãe precisa da tua ajuda e meu pai também, tá? Volte logo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sua esposa também é assim? Só é assim com você. Deve ser bom. Você casou com ela? Você sabe que eu só casei por obrigação. Estou de passagem nessa história, não é? Por que não moramos juntos? Eu pago as despesas. Você é a única mulher para mim, Ceci. Eu quero tanto compromisso. Sou uma dançarina de cabaré. Se eu quisesse casar, eu tinha casado no interior. Não é isso. Já sou casado. É que eu preciso de um pouso nessa cidade para deixar uma muda de roupa. Também porque não posso comer na rua por causa do meu problema no queixo. Você não precisa de apartamento? Eu banco. Até quando você me quiser, ficamos juntos. É mesmo? Só se você prometer que não vai se meter na minha vida, que só vai aparecer de vez em quando. first impeachment. Uma vez, por favor, não встречou em frente. E a rua por favor, não tenho de pertinho. E sempre diante de obra. Não gosto. E aí? Eu tenho de arrependimento. Porque não ходābedingt. Porque não é brasileira. E aí? Atéまだ que parecimento. Até mais. Até mais. Agora vocês conhecem. Ah, mentira, tá lá. Ah, mas eu pego, sem vergonha. Noel, onde é que você tava? Onde é que você dormiu? Meu Deus, o que é isso? Três ternos? E nada pra Linda? Ué, mãe, a Linda não usa ternos. Que jeito de mal você é essa, pai? É um tamanco luminoso. Serve pra iluminar os caminhos de quem precisa andar no escuro sem chamar muita atenção. Hum, genial. Falta colocar o interruptor pra ser acionado pelo dedão. E o senhor já patenteou esse evento? Pai... 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 Pode sentar, Uel. Obrigado. Sua senhora, como vai? Vai bem. Sabe que casamento é bom porque põe o sujeito na linha, né? Na linha, né? Pode deixar aí. Obrigado. Que situação. Se delegado, que mal é em fazer um joguinho honesto? Melhor não entrarmos no mérito. Mas quer dizer que o rapaz, o senhor, é parceiro do grande Francisco Alves? Meu também. Tem músicas gravadas. Essa minha esposa deve conhecer. Ela ouve a rádio Philips o dia inteiro. Essa é sua se você jurar que me tenha movido. Sou eu. Minha mulher adora. Posso me regenerar. É da orgia, né? Vou fazer o seguinte. Vou aplicar uma licença poética no caso. O Ismael me dá um autógrafo dedicado à minha senhora. E fica tudo entre nós, certo? Claro. Se delegado é justo. É justo. Por favor, letrinha de cartório. Queria falar as palavras. A Ceci, a quem me jogo na incerteza pela preciosidade do amor, que faz meu coração dançar e meus versos pularem como pipocas na panela. A minha musa! Não faz amor, deixa-me dormir. Com minha dor, tenha dó de mim. Sonhei, acordei assustado, precioso que tivesse. Me enganado, eu não durmo sossegado. Amar sem jurar é bem caro. O verbo com preto está caro. Amor é bem fácil de achar. O que eu acho mais difícil é saber amar. O mundo tem suas surpresas. Mas nós temos nossas surpresas. Por isso, eu estou prevenido. Pra fazer de toda a gente traído. Hum... Hum... O que é que você tem meu nome? Eu não sei porquê, mas... É a sua boca torta. Hum... Hum... Deixa meu nome... Ai, que bafo horroroso, Noel. Eu achei com um cheiro de cigarro, com um cheiro de álcool. Um cheiro de maquiagem que você tem. Esse evento com amarelo... Se eu não tivesse tão ocupado que eu casava com você... Seu safado, seu cachorro! Você me deixou lá na casa dos seus pais... E eu tenho que fingir que sou tonta pra não passar vergonha? É assim que você me agradece? E quem é essa vagabunda? É uma admiradora. Eu estava pedindo autógrafo. Ai... Solta! Solta! Se você prefere... Se matar... Morando no botiquinho, o problema é seu. Agora eu... Eu não mereço que você me humilhe em público. Desculpa. Você vem pra casa comigo? Eu tenho compromisso. Que compromisso? Eu também vou. Alugar adequado pra você. Não importa! A gente precisa comemorar. Comemorar o quê? Você vai ser pai! Você prefere menino ou menina? Liga não, poeta. Nenhuma mulher presta mesmo. O que vale é nosso sambinha fazendo sucesso na rádio. Acho que deu até uma levantadinha na sua carreira. O que você achou? O que você achou? Eu tinha que dar uma bola dessa. Ver se eu tiro o pé da lama. Tá certo. O que você não pede a sua irmã pra desviar uma verba da comissão do Saturno? Olha como fala o rapaz folgável. O ovário vem caindo! Vai molhar o meu quintal! Tá ouvindo, Noel? Que bela parceria essa nossa! Mas eu odeio essa nossa! Acabou, caramba! Para com isso, Cecília! Fica lá! Você pode te aliviar, Noel. Não vai pesar se eu vou ter uma pessoa morigando na minha ruína. Não vai te gastar que destrui da vida da tua mulher e a sua. Cecília. É... É o risco do malandro medroso se meter à arte marcial da biganeia. Tem que fazer estágio seis meses e não morro. Não é arte pra amador de vida, Isabel, não? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Osvaldo, Cruz e Matriz. E sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Música Agora? Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se eu sei que gostas de outro que não te quer? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de dor? Filha casa, filho da puta! Me bate. Eu já encerrei, não é? Me bate, Lula. Assim. Pois tem. Mais. Socorro, mais. Acordo. Você quer apanhar? Não quero. Toma, toma. Eita, que dia começou, foi bem, hein? O senhor não acha que está cedo demais para essa igreja, não? Em vez de alimento completo, tem núcleo. Vale para uma refeição. Ah, é? E o conhaque? Você não quer que eu coma se beber alguma coisa. Você não vale é nada. Por que isso? Preocupado com você, rapaz? Tem que se cuidar melhor, viu? A vida é uma soca, não tem segunda parte. Não é bem assim, não. Se você continuar bebendo desse jeito, essa doença vai acabar com você. Tuberculose é que nem casamento. Tem que saber administrar. Muito animador. E essa cara de bolacha é o quê? O quê? Essa boca inchada. Aqui, né? É, deixa eu ver. Abre a boca. Abre a boca. Cáspita, né? É. Tem que operar, viu? É? Então a carniça é só, rapaz. Ah, é? Sai para lá. Sai para lá, coisa feita. Sai para lá. Oi. Oi. O quê que aconteceu com o seu olho? Nada. Você está chorando? Escorregou. Eu não falei com você. Fala assim com ele. Fala assim que eu quiser. Deixa que eu sei me defender. Vai embora. Está indo aonde com essa roupa essa hora? Vai embora. Vai no parque de diversão, meu amigo. Não precisa disso. Vaga minha irmã. Não precisa de você, rapaz. Você obriga ela a fazer isso? Tua irmã gosta de dinheiro, Ismael. Quer dar uma pegada? Não. Tua irmã adora. Tua irmã floata. Coronavirus criação. Tua irmã. Tua de merda. Tua irmãшибla. Tua irmã do congratulado 我們. Tua irmã falou que foi o geneticônio funciona. A Nice! Tua irmã do Avant um Anvil! Tua irmã crucição един devos deлπêmia filha. Nós vemos o tiro daquela casa. Pega aí! Não! Porra! Ele caiu, o povo! Para! Porra! Tá vivo aí! Isso! Pega ele! Porra! Escaf***! Delegado, por favor. Acima de tudo ele é um artista, assassino e ladrão. Pode levar. Seu delegado, faça por ele como se fosse por mim. Vou botar a medida abaixo. Vou botar dois dançóis. Vou marrar no pé da cama. Quatorze voltas. Quatorze voltas. Fim. NECA! O que você quer de mim, linda? O seu pai morreu. Ele se matou. Dona Marta. Noel. Hélio. Amigos, estamos todos aqui para dar o nosso último adeus ao nosso querido e estimado Manuel de Medeiros Rosa. Um inventor criativo. Um homem brilhante que, na sua inquietude, sempre buscou o novo. Um pai de família honesto, valoroso. Nos deixou sua mais grandiosa obra. Dois filhos brilhantes e geniais. Dois filhos brilhantes e geniais. Que ele possa seguir em paz. E que Deus ilumine seu caminho para além dos vermes da terra. Joguei meu cigarro no chão e pisei. Sem mais nenhum. Aquele mesmo apanhei e fumei. Através da fumaça, neguei minha raça. Chorando ao repetir. Ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Que ele é o veneno que eu escolhi. O veneno é o veneno que eu escolhi para morrer. Mas a mãe dele, Cartola, também se matou. Mas eu não herdei esse costume. Oxalá, meu pai. Eu não posso parar agora, Cartola. Olha só. Eu prometi fazer um somão pra se si. Tá me ouvindo? Não, aproveita esse momento que você tá mal. Tô mal. São nessas horas que a gente compõe melhor esse samba. Falau, eu acho que fiz essa mangueira. Acho que é uma jovem de violão. Eu não sei o que vai se pegar. Esquenta o duelo musical protagonizado pelo filósofo do samba, Noel Rocha. Como ouviremos agora, nas palavras duras de seu desafiante. Com vocês, Wilson Baquista cantando Frankenstein da Vila. Boa impressão nunca se tem. Quando se encontra um certo alguém, que até parece um franquiceiro. Mas, como diz o rifão, por uma cara feia, perde-se um bom coração. Entre os feios, és o primeiro da vila. Todos reconhecem lá na vila. Essa indireta é contigo. E depois não vai dizer que eu não tenho pedido do teu amigo. Alá, como é que eles vêm trocando a perna. Alá, como é que eles vêm trocando a perna. Isso é grite, a perna. Não pega o banho weer dano. Não pega o banho não. Não gagam, não perna. Olha isso, gana. Não pega o banho após. É que so bom. Sozinho. Obrigado. Qual é o seu nome? Orlando Martins. Eu sou repórter, vim passar uns dias em Piraíba. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, passe bem. Quem é a dama do cabaré? Desculpa, linda. Você podia ter me deixado na zona. Calma, Noel. Respira. Calma, Noel. Respira. Calma, Noel. Calma, Noel. Calma. Calma, Noel. Eu quero ir ao sur Wars. Respira, Noel! Eu quero ser um médico! Respira, Noel! Vai lá, Matoschela, que eu quero ver. As notícias do interior não são boas. Conta que o filósofo do samba, Noel Roja, está em estado crítico devido a uma forte hemofísio sofrida esta noite. Mais informações no próximo noticiário. Goupamos a nossa programação musical depois dos comerciais. Pronto. Carela, física. Você passou a doença pra ele, agora ele vai morrer. O que é isso? Nossa! O que é isso? Olha a bunda! Ajuda! O que é isso? É sua culpa! É sua culpa! Solta! A senhora podia ter pelo menos esperado a nossa partida. Rafael! Noel! Apesar da crise, parece que a montanha te fez bem, Noel. Mas continue a tomar os remédios, religiosamente. Pode deixar, doutor. E procure dormir o maior tempo possível. Eu vou acompanhar até a porta, doutor. A febre baixou, Noel. Precisamos comemorar. O papagaio chegou. Salve, poeta. Salve, papagaio. Preciso que você faça um favorzinho pra mim. Claro. Você apenda a cantar um samba. Pega o filmão pra mim. Mãe, mamãe. Oi, Noel. Você sabe da Ceci? Não. A Ceci não aparece aqui. Já tem uns dez dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tomou o seu remédio, Ceci? Não, tá no armário da cozinha. Vou pegar um chá pra você. Tá ocupado? Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem no ar, sem violão Perto de você me cabo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais Quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa Amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu mar É o botiquim Que eu Arruinei Sua vida E eu Não mereço A comida Que você Pagou pra mim Se a sua vida Eu sei... Se a sua vida Não mereço Se a sua vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.